E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aí uma gameplay, não de MTA DayZ, mas de MTA Tactics. E o servidor é de um parceiro aí, o Tacit. O IP do servidor vai tá aí na descrição do vídeo, né, que é o Top GTA Training Tactics. No momento aí tem 5 players online, mas o servidor bate aí na faixa de 15, 20 players. Então se você quiser vir aí treinar seu QS, seu Single, é só entrar aí no servidor, tá bem da hora. Acho que tem 30 MBs de download. E o IP vai tá aí na descrição do vídeo. Então foi isso, um salve aí pro Tacit, valeu e fiquem aí com o vídeo. E aí galera, eu morro hein, mulher. Entrei. Tem ninguém aqui, garoto, não meia tirando. Entrei pro bug. Mandão. Cadê você? Aqui no bug, no banco. Aí ó, você passou no bug. Corre. Não, não, não. Não tem a frente. Matei, 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 matei. Onde tem a frente? Aqui ó. Isso, nesse pilar de... Isso, isso. Isso. Fica mirado aqui ó, única entrada. Não fica muito... Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai entrar ó. Passou. Olha lá, olha lá. Não, não, burro. Não, não, burro. Olha, é rápido demais, velho. O cara é muito rápido, filhado. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Que mapa louco, velho. Valeu, beleza. Olha o carinha. Olha lá, mano. Travessa. Ai, caralho. Que que é isso? Porra. Meu Deus, mano. Ah, velho. O cara explodiu nóis dois, mano. Olha lá, o cara roxou. E ele vai nãoится. E ele vai não? O cara foi? E ele vai não? E ele vai não? Transcrição e Legendas Pedro Negri